Seringueiro Esse é o ouro preto, a nossa borracha natural Seringueiro, pira o leite do seringão Seringueiro, pira o leite do seringão Esse é o ouro preto, a nossa borracha natural Esse é o ouro preto, a nossa borracha natural Chegando no Acre encontrei o seringueiro cantando feliz Trazendo borracha da mata, engrandecendo o nosso país O governo incentivo é esta gente, bondadas para o progresso O Acre é o maior produtor de borracha do universo Acriana é hospitaleiro, tem dinheiro quase eu fico lá As cabogra bonita, cheirosa, o cheiro da flor do Guaraná Peço a Deus, me dá muita saúde Vou debaixo neste céu azul Eu vejo aquela gente boa e deixei cruzeiro do sul Peço a Deus, me dá muita saúde